Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom, nesse vídeo aqui eu vou trazer pra vocês a parte 4 da história de Light e Helena, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem e sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Atenção, todas as histórias desse canal serão em formato reagindo para cumprir as regras do Youtube. E por conta disso haverá alguns cortes. E se você não gosta desse tipo de vídeo, lamento muito, você pode passar o vídeo E sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Gente, eu vou ter que reagir um pouco mais aqui nessa parte, porque pegou um monte de direitos autorais. Então eu vou ter que reagir um pouco mais, viu, só nessa parte. Graças a Deus, finalmente eu tô livre de você. Não provoca, Leninha. Agora você pode chamar assim. Leninha, casem e sejam muito felizes. Tá sendo bobo, cara. Ele finge que não tá nem aí, mas por dentro ele tá se mordendo todo. Quem sabe até esse filho não é seu. O que que você disse, Loret? O que que você disse? Sai. Eu não te disse o que eu faço, gente. Sai, Leninha. Quem já se viu uma grávida passar por isso, né? Ela vai acabar perdendo a criança. O que aconteceu, Leninha? Tô chegando em casa, mãe. Isso aí. Eu marquei a consulta com a médica, a gente vai lá hoje a tarde. Eu não vou casar, eu não vou ter filho, eu não quero mais viver. Leninha. O que aconteceu, noidinha? Os dois discutiram. Quer dizer, os três. Os três? É, os três. Meu irmão também. Eu acho que tudo isso que tá acontecendo é só o destino querendo dizer que não é pra eles dois darem certo. Oi, Helena. Tá indo pra festa de esperança? Tô sim. Vai com a gente, de jatinho. Não, não. Eu tô indo com o meu pai. Tchau, querida. Boa viagem. E pra você também. Você não achou ela mais gordinha, não? Ai, eu adoraria ver ela gorda. Essa daí não tem só inveja do relacionamento da Helena com a Aerte, como tem da Helena também. Vambora, gente. Vamos. Desculpa. Desculpa, tia. Eu e a Leninha, a gente discutiu ontem. Mas eu queria falar com ela, pedir desculpa. Eu fui grosso. Fui injusto com ela. Eu posso falar com ela? Ela viajou. Viajou pra onde? Não me disse. Queria ficar sozinha. Quando ela voltar, vocês conversam. Me poupa, né, Aerte? Toda vida tu briga com a garota, faz coisas erradas e no outro dia quer pedir desculpa. Isso pra mim já tá virando palhaçada. Tá bom? Tá bom. O que foi? Leninha. Sei lá, ela viajou. Acho que ela tá fugindo de mim. Vou te falar, mas se você disser pra alguém que eu te contei não te ajudo em mais nada. Tá entendendo? Tá bom, eu prometo. Fala. É claro que você vai dizer, né? Que tudo que você vê, você conta. Essa empregada tem uma boca grande demais. Fui pra esperança com o pai e pedi pra ninguém contar, principalmente pra você. Eu vou correr atrás do prejuízo. Obrigado. Aerte, veja lá o que você vai fazer, Aerte. Descumprimenta a população local e os turistas de outras regiões de Goiás e de todos os estados do Brasil. Cadê, hein, cara? Olha o seu amigo ali. Veja. Veja. Fazer o que, né? A gente não manda no coração. E realmente, a Helena também gosta do Laerte. Eu juro. Eu juro. Que vou amar você a vida inteira. Pensei que você não fosse aparecer. Tô aqui. De cima, Helena. O Fário vai ficar entre nós duas. De jeito nenhum. Ah, vai, neninha. Se você tiver coragem, acho que eu vou. Agora que eu aceito o desafio, hein? Quero só ver, hein? Tá bom, vamos, vamos. A gente não precisa nem imaginar o que é que vai acontecer, né? A Helena vai desfilar, o Laerte tá chegando por aí. Já podemos até imaginar. Próxima candidata, do bairro Águas Claras. O Laerte tá aí, Leninha. Com certeza eu tô procurando você. O Laerte tá aí como sempre, né? Aí eles vão conversar, com certeza vão se entender e vai continuar daquele jeito. O que ele veio fazer aqui? Eu não posso. Eu tenho que sair, eu vou sair. Agora é sua vez. Isso aí acaba e você vai. Nossa próxima candidata é Helena. Coitada, né, gente? Quando não é briga com Laerte, discussão, aí vem uma queda. Pode ver, pode ver. E aí, Helena? Como é que você tá? Tô inteira. Oi. Fico, pode falar. Ai, não vou atrapalhar a conversa de vocês dois? A gente realmente ia começar a conversar agora, né, Virgílio? Se nós que estamos assistindo já estamos ficando de saco cheio desse vai e volta, que imagine o Virgílio, né, que gosta dela e tem que aguentar eles brigando e voltando, como sempre. Só que a gente tem muito tempo. Calma, Helena. Não acredita, cara. Eu torço por vocês. Eu vou pra lá e vou deixar vocês conversarem em paz agora. Não, não fica, Virgílio. Posso conversar com você agora? Se você alterar o teu tom de voz, eu chamo a polícia. Você tá me entendendo bem? Não precisa. Eu não vim pra brigar. Vim pra pedir desculpas. Verdade, não veio pra brigar, veio pra pedir desculpa e depois fazer tudo de novo. A gente já tá se acostumando com isso. Imagina a Helena. Mas não é só pra mim que você tem que pedir desculpa. Não tem necessidade, Leninha. Digo, Helena. Nada de Helena. Mas quem manda no meu nome sou eu. Repete, Leninha. Leninha. Pronto, é isso. É Helena e seus dois amores, né, a gente entende. Agora mostra suas boas intenções, Larte. Pede desculpa pro Virgílio. Esquece isso. Pede desculpa, Larte. Desculpa, Virgílio. Eu pisei na bola. Pedir desculpa forçado também funciona, né? A pessoa tem que pedir desculpa de coração, né? Porque a outra pessoa mandou, não. Vamos. Vamos, não. Tô bem. Tô bem. Vai, Larte. Fala o que você quer. Eu quero te pedir perdão. Nesse lugar onde nós fizemos o nosso pacto. O que custa ele pedir desculpa e se esforçar pra ser uma pessoa melhor, né, gente? O Mike, ele pede desculpa, mas não se esforça. Você me faz sofrer, Larte. Te dá prazer espalhar tanto sofrimento? Eu sou errado, eu sei. Mas isso não vai acontecer mais. Eu vou repetir o juramento. Juro que vou te amar a vida inteira. Nunca vou te enganar. Eu sempre te amei, Larte. Nem em pensamento eu te enganei. O Virgílio. O Virgílio é meu melhor amigo, Larte. Vê se eu penso em cancelar esse casamento. Não pode fazer isso. Posso sim. Se eu fosse você, eu cancelaria mesmo, viu? Gente, eu tô reagindo assim porque eu já editei a história toda e sei o que realmente ele fez, né? É a minha felicidade, Larte. Porque se você me amasse e amasse esse filho que tá aqui dentro, você ia ver como é errado fazer o que você faz. Me perdoa, eu vivo e morro por você. Realmente ele amasse mesmo, ele dava uma maneirada, né? Porque o que ela tá passando não é pra uma grávida passar. Você é o motivo pra gente ser muito mais feliz. Ih, minha filha, se você tá acreditando, lamento muito, viu? Porque não é desse jeito que você tá pensando, não. Agora, cara, não fica aí parado não. Vai lá passar a mulher, mano. Não provoca, Tiago. Tá vendo que o cara casa amanhã? Lala, Larte. Sou um rapaz comprometido. Eu sei quem pode. Virgílio, vem cá. Daqui a pouco vocês vão entender do que eu tô falando, né? Porque ele é muito sacana. O Larte é sem vergonha. Ele não merece a Helena. Tá te dando mole. Pega. Nem calma o mordo, não. Não sabia que você era bom disso, não, hein? Você achou que ela não gostasse de mulher? Me deixa passar, né? Ele quer se divertir. Como sempre, né? Duas amigas com certeza estão encobrindo a outra. Ela não tá deixando o Virgílio passar porque o Larte tá com outra lá no quarto. Tá completamente bêbado. Ele não tem ideia do que ele tá fazendo ali. Você podia se divertir. Posso te ajudar? Não. Você me deixa passar. Tá. Já levou um não. Já levou um fora. Então agora deixa o Virgílio passar pra ver se consegue impedir o estrago, né? Que o Larte tá fazendo. Mudar de ideia, já sabe. Não acredito no que eu tô vendo, Larte. Sabe o meu quarto? Vai. Confiou a medo não, Larte. Tá bêbado? E olha aqui. Você também devia estar, sabia? A Helena tem um jeito dela, mas eu acho que ela não teria coragem de fazer o que ele fez. Aliás, do que ele fez não. Do que ele vai fazer. Assim você não ficar me sentindo. Que foda? Que foda minha garota. Que foda minha garota, Larte. Amor. Agora a gente tá livre do teu amiguinho chato. Deixa eu cuidar de você. O Laerte, ele tá um pouco bêbado, mas ele tava consciente do que ia acontecer na festa, né? Já que ele chamou essas garotas. Ele não tem condições de dirigir, não. Tô muito bem. Eu sou sozinho. Laerte, agora que foi todo mundo embora, será que dá pra você me ouvir, cara? Que virgílio, eu não tô pra ser irmão, não, tá? Amanhã é meu casamento. Seu casamento é hoje. Imagina se você pega uma doença e se casa todo bichado. Eu usei camisinha. É disso que eu tô falando, Larte. Que usei camisinha, Larte. Não era pra ter nem acontecido isso, cara. Você vai casar hoje. Cadê a sua fidelidade? Depois você acorda e finge que não lembra de nada do que aconteceu. Foi isso, espertão? Não aconteceu nada demais aqui, tá entendendo? Me solta, Larte. Aconteceu que a Leninha vai casar com um babaca. Se você amasse mesmo a Leninha como... Como? Se amasse como você. Se amasse como você, diz que amo. Dessa vez eu tô com o Virgílio. A Helena não mereceu o Larte porque o Larte foi um babaca, né? Ele só mostrou que realmente ele é. Sabe o que vai acontecer quando ela souber? A gente vai brigar, mas vai acabar se entendendo como sempre. Que bom, cara. Agora vambora. De você, ela só sente pena. Agora se depender de mim, ela vai sentir raiva. Tá vendo, gente? A pessoa se acostuma. Esse negócio de briga, volta, briga, volta. Ah, fiz a coisa de errado. Vou pedir desculpa. Ele só acostuma com isso. Eu vou dizer pra ela que foi você que trouxe um monte de piranha pra minha festa só pra me fazer cair em tentação. Pela boca que eu tô perdendo a paciência com você. Seu bostinha. Eu acho melhor você calar a boca porque o Virgílio tem um limite de paciência e já tá se esgotando. Agora é arcar com as consequências porque a briga deles não vai ser muito legal. Eu tenho que ficar interrompendo um pouco aqui porque essa cena pegou muitos direitos autorais. Então é por isso que eu tô comentando aqui. Deveria ter pensado nisso antes de fazer besteira, né? Quer dizer, no plural, né? Besteiras. A culpa é sua, cara. Foi você que ficou me provocando. Atingiu o cara de costa na covardia. Acabou aí fazendo estrago, né? O que eu faço, meu Deus? Eu não vou perder a linha por causa disso. Não vou. Agora é arcar com as consequências, né? A sua consequência vai ser bem grande. Então, pessoal, se você estiver gostando da história, tá? Deixe seu gostei e comenta, que me ajuda bastante. Você tá vindo de onde? Eu tava numa despedida de solteiro. Por isso você tá nervoso? Assim não. E o documento do veículo, por gentileza. Tudo certo. Pode ir, vai com cuidado. Nessa hora o movimento começa, tá? Pode deixar. Que sorte que ele teve, né? Do policial não olhar direito em um carro dele. Porque ele não fez nada a isso. Será que esse cachorro tem que não parar de latir, Neidinha? Já ouviram falar que o cachorro é o melhor amigo do homem? Pois é, o cachorro sentiu que o Virgílio tava dentro do carro. É, pra quem tava bêbado. Alguns momentos atrás, né? Mudou da água pro vinho. Eu acredito que nesse momento, o peso na consciência dele tá demais. E já, já é o casamento deles. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vai dar tudo certo. É, Laerte, você nem imagina o que é que te espera daqui a algumas horas. Mas olha, notícia ruim chega de pressa. Obrigada, César. Podemos ver que o cachorro é bom de faro, né? Podemos ver que o cachorro é bom de faro, né? E é isso, pessoal. A história foi essa. Se você gostou, vai deixando seu gostei. Comenta que me incentiva a trazer mais partes como essa, tá bom? E é isso, fui.